Em Davos, na Suíça, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, destacou as ações já adotadas pelo governo Lula para combater o desmatamento na Amazônia e reforçou a necessidade de fortalecer políticas públicas que promovam o desenvolvimento sustentável na região. A maior floresta tropical do mundo é também a casa de mais de 30 milhões de pessoas na América do Sul. A maioria delas, assim como a maior parte do território da Amazônia, ficam no Brasil. No Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, apresentou as primeiras medidas que o governo do presidente Lula adotou para frear o desmatamento na região. Já reestabelecemos o plano de prevenção e controle do desmatamento, já revogamos a medida que estimulava o garimpo ilegal, já estabelecemos o funcionamento do fundo Amazônia e já estamos trabalhando para o grupo interministerial de 17 ministérios atuarem juntos. Segundo Marina Silva, o governo vai atuar em duas frentes, no combate às ilegalidades e na promoção do desenvolvimento sustentável. Nós vamos destinar para a proteção integral, para uso sustentável e terras indígenas, 57 milhões de hectares de floresta que ainda não foi destruída. Isso será uma grande ação. E, para que tudo isso dê certo, não se pode ir só com as ações de comando e controle, tem que ter o trilho do desenvolvimento sustentável. Por isso, é importante a parceria com os investidores, com os nossos parceiros e, sobretudo, o apoio da sociedade civil e com os governadores dos estados. Obrigado.